Alguém está me vendo? Sim. Beleza. Lucas, tu consegue ouvir aí a Esmael? Consego. Vou botar o fone. Tá. Sei lá. Não foi não. Que legal. Dá para botar em tela máxima e continuar aparecendo a vocês. Obrigado. Vou compartilhar uma coisa muito legal com vocês. Deixa eu ver quem é que está aí. Eu achei um aplicativo de leitor de PDF que lê em voz alta para ti. Então, eu li, entre aspas, umas quatro vezes esse capítulo essa semana. Nossa, que legal. Eu... Pode falar. Lucas. Oi. Fala aí. Ah, não. É que eu ia dizer que eu faço isso há muito tempo. Tipo, tem semanas que eu só leio ouvindo, tipo, no ônibus. Eu não tenho tempo para ler, para sentar e ler. Nossa, me mandem isso, por favor. Fica uma voz meio robótica, assim, porque ele está lendo texto para... Depois, mas, tipo, a tecnologia já está tão boa que, às vezes, eu me perco, assim, tipo, parece que é audiobook mesmo. Pior. Tem um Lucas 2 ali, né? É o meu computador. É o teu segundo selfie. É o meu... É o meu ego auxiliar. Eu sabe. Eu consigo ver vocês no computador aqui. Ah, entendi. É o meu... A gente está esperando o que, exatamente? Esperando a festa começar, né? O Pierre está num busão ali, ou a impressão? Ele está num busão em Dublin, tá, querido? A gente tem busão de Dublin tem Wi-Fi? Não tem Wi-Fi, né? Nossa, muito chique. E a Mavis foi, no final das contas, né, Pierre? Eu vi que ela foi depois. Está sem áudio. Oi? Você consegue me ouvir? Uhum. Eu estou no bus aqui, indo para o centro almoçar. E acabei de sair do SDS, no final do SDS agora. Saiu no final. Deu um beijão no Mavis. O quê? Hã? Deu um beijão no Mavis. Então, eu consegui dar uma... Eu também, porque a principal... Ok, então a ligação está muito ruim. Está, tipo, engraçado de tão ruim que está na frente da ligação. Ok, eu vou escrever melhor, então. Parece que o Daft Punk está falando com a gente. Parece que o Wi-Fi do buzão de Dublin não é tão bom, assim. É. É. Peguem essa, ateus. Vamos começar? Ah, é 4G. 4G. Vamos lá, acho que... Quem for chegar atrasado, que... Se for... Digo... Isso foi gravado. É, acho que não está gravando, né? Está gravando já? Está gravando já. Já. Não sei se vai vir mais gente. Ninguém falou nada. Sim. Não sei. A gente pode começar. Aproveitando que... Obrigado, Lu, 4G desse capítulo. Vamos. E meio que começou já uma breve discussão. Um breve nem tanto, né? Sobre o céu lá no Brasil. Esgotou a discussão. Sim. Pois é. Eu foquei, assim, bem... Na hora de organizar os slides, na parte inicial do capítulo, né? Imaginando que poderia estar também outras pessoas que não estão tão familiarizadas com alguns termos. Mas, sei lá, vamos levando qualquer coisa, a gente fica viajando mais no final. E tentando relacionar com outras coisas também, que não são abordadas no capítulo. Sim. Então... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mudar de... Espera lá. Não estou conseguindo mudar de... Opa! Nossa, não sabia que dava para fazer isso. Dá para dar para fazer a anotação ainda aqui. Nossa! Caramba! Acho que o meu computador está meio lento. Ele passou vários de uma vez. Tudo bem. Tudo é o seu tempo. Não sabia que dava para fazer a apresentação no câmbio. Sim. Eu só faço lá. Eu estou meio viciada aí no câmbio, então... Tudo que eu puder fazer por lá. Tá. Daí, então, né... Uma formulação... Peguei aqui no início, quando ele coloca uma formulação de verificação do céu. Eu acho que não é aquela parte de verificação comum do céu. Daí ele traz em outras literaturas, assim como falando o céu. Daí eu pulei essa parte. E aí eu fui para a parte que ele disse que uma hipótese sobre o céu é uma hipótese sobre o comportamento verbal. Entender a diferença de céu envolve especificar os estímulos que controlam o eu, enquanto uma resposta verbal. E aí, que daí se vai envolver aquele conceito de controle de estímulo, status, unidades funcionais e a emergência de pequenas unidades funcionais. Acho que disso já muda totalmente a perspectiva behaviorista de ir para outras, né? Pelo fato de ser compreendido como uma experiência, né? Que ocorre devido ao comportamento verbal, e não como uma entidade causadora, uma instância, assim. Assim como um comportamento como qualquer outro. Tudo que pode ser entendido em termos de controle de estímulo, status, enfim. Não sei se tem alguma coisa aqui para vocês queiram comentar. Ali no início eles falam das outras abordagens, né? Tu disse que tu ia cortar para não ficar muito extenso, né? Pode comentar, sim. Só não botei aqui mesmo. Assim, eu tenho zero conhecimento dessas teorias de self, né? Então, parece que era tudo mais ou menos a mesma coisa, assim. Uma entidade interna que governa o comportamento, que é estável, que é eterna, que é esse tipo de coisa, assim. Sim, como se todo mundo já nascer. Aí tem uma diferença, né? Não sei se fala, porque eu nem redi, na verdade, algumas coisas. Mas é como a gente vê a ideia de que a gente já nasce com o eu, né? A gente, assim, o fato de tu nascer como pessoa, tu também já nasce enquanto um indivíduo, né? E dessa perspectiva periviorista, tu poderia ou não desenvolver o eu de acordo com o desenvolvimento do comportamento verbal que está presente numa cultura, né? Então, não necessariamente o fato de a gente ter uma fisiologia do ser humano é o que nos leva a desenvolver o eu, e sim, a cultura, né? Presente no desenvolvimento desse nosso comportamento verbal e tal, né? Eu fiquei pensando em termos de nível de seleção, mas aí, bom, a gente vai falar, né, mas não sei se tem muitas definições culturais sobre o self, né? É. Esse capítulo, ele é 100% ontogenético, né? Como o aprendizado vai... O self ainda vai derivar do aprendizado. Sim, totalmente ontogenético. É que eu acho que eu já fico também pesada por outras leituras, assim, do self realmente ser um produto do terceiro nível, porque é através da cultura que a gente desenvolveu esse comportamento verbal que a gente tem hoje, né? Mas, sim, o capítulo foca bem no nível ontogenético. Vamos indo? Daí, quando a gente fala de controle de estímulos, né? Quando a gente fala de controle de estímulos... Nossa, a primeira vez que eu dei esse capítulo, eu fiquei assim, onde é que isso vai chegar no self, no eu? Porque vai bem descritivo, assim, falando do pombo bicando a chave. Eu fiquei, tipo, meu Deus, onde é que isso vai chegar? Daí, no fim, tudo faz sentido. Mas eles vão bem com bastante paciência, assim, né? Na descrição. Então, de que... Não sei, eu fico um pouco em dúvida no quanto que eu vou narrando o que tá no livro ou sei lá. Mas qualquer coisa vocês me cortam, tá? Se estiver muito repetitivo. Mas aí, de falar daquele exemplo de que acendiu a luz, né? E aí, quando o pombo picava a chave, ele recebia o reforço, que era o alimento. E aí, com o tempo, dentro de vários estímulos presentes naquele ambiente, apesar de que a luz acesa, a princípio, pode parecer que é o estímulo óbvio, né? É o antecedente óbvio, mas dentre vários estímulos presentes no ambiente privado e externo, após repetidas vezes, a luz acesa se destacou o suficiente para ser o SD, né? E bicara a chave é a unidade funcional que antecede o reforço. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha ouvido falar nessa teoria. Não sei se tu vai falar agora, mas ele falou sobre o... Ele estava falando sobre a luz e picar o disco, né? E a luz não representa o picar o disco, assim como a maçã não representa o comportamento verbal de dizer maçã. Não quer dizer que eu, dizendo eu, quer dizer que tem um eu interno aqui que está falando. Posso estar te atropelando aí. Não, não tá, não. Pode falar à vontade, tá? Até porque eu posso pular algumas coisas, como eu fui bem fazendo uma reeleitura dinâmica, focando em algumas coisas. Daí tu tendo ido quatro vezes na última semana. Tu pode me ajudar com algumas coisas específicas. Tá, daí... Tipo assim, ó, já estou indo bem rápido, na verdade. Estou indo para o tato já. Então, a ideia difícil é que a criança aprende o tato, né? Por exemplo. Tu quer? Tu quer? Assim, vai ter gente que vai assistir isso aqui depois, né? E eu acho que eles falam do termo unidade funcional. Eu não sei se é depois. É depois. Tá, tá. Deixa eu só ver aqui. É, a unidade funcional está daqui depois. Tá. Então, mandando para a bala. Tá. Então, né, assim como o pombo aprende ali a discriminar o SD, luz, para poder bicar a chave e conseguir o reforço, a criança também aprende o tato de falar maçã, né? Cada vez, então, que o SD maçã está presente. E aí ela tem, né, esse tato que seria, daí, resposta maçã, resposta verbal, uma unidade funcional. E, então, reforço, atenção, carinha dos pais, enfim, né? E, daí, com o tempo, né, protestando muitos estímulos presentes e apenas maçã sendo o constante cada vez que ela fala maçã, ela aprende a discriminar que aquilo ali é a resposta verbal, né, que antecede o reforço da atenção dos pais e que está associado, né, o nome maçã ao alimento. Não sei se eu me abandonei agora. Então, né, daí a gente pontuou que é muito importante os pais saberem que esse estímulo discriminativo está presente é um aspecto fundamental quando a criança estiver aprendendo eu, porque o pai precisa ir pontuando e nomeando, né, ensinando a criança a fazer esse tato dos estímulos que estão presentes para que ela possa ir aprendendo a discriminar, né? E ele foca muito no capítulo em estímulos externos mesmo, né, do ambiente externo, mas também muito mais ainda do ambiente privado e conseguir estar atento, né, a respostas da criança, a expressões, enfim, ajudando ela também a aprender esse tato, né? Eu estou passando, mas aí vocês me interrompem, vocês falam e eu volto, porque eu acho que está com um pequeno delayzinho entre eu falar e vocês escutarem. E aí, unidades funcionais, né, uma unidade funcional, segundo a concepção esquineriana, seria uma unidade do comportamento verbal, do qual o tamanho depende de como ela foi aprendida e mantida, né? Ou então, assim, uma definição que é o comportamento que ocorre entre o SD e o reforço, e o tamanho varia de acordo com a experiência. Então, uma unidade funcional pode ser maçã, pode ser oi, né? Aí eles dão exemplo no capítulo que, às vezes, o bebê, ele aprende B, né? Primeiro a palavra, a sílaba, o ponema B, e depois ele aprende o B, né? O outro B de bebê. Então, o primeiro B, no início, é uma unidade funcional e o outro B é uma outra unidade funcional. Porque ele fala B e aí ele já recebe o reforço, né? Então, no início, o símbolo discriminativo dos pais falarem B e ele repetir, seria já uma unidade funcional e o reforço, a atenção dos pais, o carinho e tal. E como você está é uma unidade funcional. Então, basicamente, é um comportamento que pode variar muito de tamanho, né? Mas que aquele conjunto de respostas, elas estão unificadas com, não sei, vai só em um objetivo ou em um só reforço, né? Enfim, me ajude aí. Oi. Lucas, tu quer fazer alguma colocação? Não, não. Tranquilo, por quê? Não sei lá. Não sou aí, sou tu que vai falar, né, Gato? Acho que... Não, eu quero democratizar aqui o... Ah, tá. Obrigado. O Pierre está lá a falar, a gente ainda está dando atenção para ele. Oi, Pierre. Eu nem sei o que o que está fazendo agora. Mas vai de estar comendo e só está escutando a gente. Ah, legal. Gostaria de... Eu estou escutando, estou aqui no centro de Dublin, na real. Ai... Não vejo nada. Por isso que eu não estou participando, eu estou aqui no centro procurando a minha mãe, na verdade. Você está me ouvindo? Mas eu estava escutando, Paulo, eu vou continuar a conversa. Tá. Pode colocar no... Obrigado. Não sei se tu vai aprofundar mais a questão de unidade funcional, mas... Eu só tenho lido coisas sobre comportamento verbal e esse termo, unidade funcional, um negócio que eu não tinha no meu repertório. Eu sempre lhe dava, tipo, ah, comportamento, sei lá, evento comportamental. E unidade funcional faz sentido porque tu está descrevendo as contingências, né? Então, dentro da contingência dos pais estarem atentos, a criança falou uma topografia ali, tipo, tanto faz a topografia e recebeu o reforço. Tem um comportamento, assim, né? Quando a gente fala resposta entre o estímulo discriminativo e o reforço, quando a gente fala resposta, ainda assim pode dar uma ideia, não sei, de uma topografia ou de um comportamento específico, né? E a questão de unidade funcional trazer essa definição de que pode ser vários comportamentos, né? Várias palavras ou, enfim, mas que elas estão nesse intervalo, né? Antes do reforço, assim. E é engraçado pensar, assim, como é que se adquire essa unidade funcional, assim, em parte. Ou unidades funcionais específicas, assim, de falar, né? Em parte, tem a ver com a biologia, né? Tipo, a criança, certa idade, ela já vai tendo capacidade de falar algumas coisas. Mas, em outra parte, também, é um pouco de modelação, né? Eu convivo com uma criança de um ano e meio, né? Que ela tá bem na fase de fazer os frames relacionais. E as coisas que a gente fala, assim, ela tenta imitar, assim, tu vê, assim, parece que tu consegue ver o comportamento surgindo, assim, sabe? Tipo, o primeiro momento que ela consegue falar alguma coisa, assim, conseguir falar, por exemplo, bebê. Primeiro, ela meio que imita a tua boca, assim, tipo, o que tu fez com a boca. Daí, depois, ela fala uma forma... é bem interessante, assim. Sim. Sim. Até uma hora. Acho que é depois, deixa eu ver. Que eles comentam, assim, né? Que, tipo, a gente tá falando aqui de uma forma bem estereotipada, assim, né? Como se fosse só esse processo que ocorre, que leva a criança a aprender, mas, na verdade, ela é de uma forma muito menos estruturada e outros processos, também, envolvendo, assim, juntos, né? Na aprendizagem. Sim. Sim, tanto que ele fala, tipo... Ah, se a criança fala, tipo... Má... Tipo, massa... Massa... O pai vai reforçando até conseguir modelar pra virar massa. Sim. Essa foi a minha tradição esdrúxula do que tava no capítulo. É, porque eles botam, né? Que a gente fala, ah, maçã, mas não é bem maçã. É qualquer fonema que pareça com maçã, já vai estar sendo uma unidade funcional. É o pai da maçã. É. Beleza. Beleza, então vamos lá. Daí disso, né, pra emergência, a emergência de pequenas unidades funcionais, então. Deixa eu ver pra onde é melhor. Então, né, daí a criança, ela não tem no repertório dela, por exemplo, o tato da palavra grande, né? Ela não aprendeu. Mas ela tem os tatos já de maçã, de caminhão, de lápis, de laranja, de cachorro, né? Através desse processo que a gente falou antes, ela já aprendeu esses tatos. E aí, né, o pai vai apontando pra, por exemplo, pra uma grande maçã e diz, maçã grande. E aí, após repetidas vezes, a criança, ela aprende a tatear, né? Maçã grande, meio que, eles colocam até a palavra junto pra dar a ideia de que é uma unidade funcional só, né? E que grande não é ainda uma unidade funcional, né? Pra criança. E aí, conforme ela vai aprendendo a fazer esse tato de grande associado a outros tatos que ela já tem, né? Como lápis, laranja, cachorro, enfim. Aí a palavra grande vai ganhando essa característica, né? De ser uma unidade funcional no repertório dela. Porque grande foi o estímulo que se manteve presente, né? Quando mudaram todos os outros. E isso envolve uma quantidade maçã de exposições a várias situações. Eu até lembro que, numa palestra que a gente foi lá na SBP, né? Porque o Lucas tava também. Tentaram fazer em laboratório. Daí era um experimento bem de equivalência de estímulos, assim, com crianças. Mas de tentar fazer elas aprenderem palavras que não existem. Pareadas umas com as outras, assim, tal. E não deu certo, assim, no final das contas. Mas aí a conclusão delas é porque, tipo, no mundo real, né? A criança é exposta de uma forma maçante. É uma grande variedade de estímulos verbais, enfim. E ali era muito mais controlada, assim, muito menor. Que por isso não teria gerado resultado, assim. Então, o quanto que é maçante, assim, pro bebê, né? Pra criança, essa exposição que a gente tenta colocar de uma forma didática. E ela vai aprendendo isso tudo muito rápido, assim. Sim, tô descrevendo esse processo de aprendizagem. Tipo, a criança falou maçã grande, cachorro grande. Ela já derivou a unidade funcional grande, né? Tipo, só vai ver 300 mil vezes até ela conseguir derivar essa unidade funcional. Eu fiquei pensando, quando chegou nessa parte, aí que a RFT fala horrores disso, né? Então, o quanto a RFT trouxe alguma coisa de novo em relação a isso. Porque, tipo, a moldura de, sei lá, de perspectiva de comparação de tamanho é isso, né? Uma unidade funcional que foi derivada de diversos comportamentos por... Até eles falam lá por treinamentos variados, repetitivos, enfim. Olha só, sua reunião foi... sofreu um upgrade. Ah, eu cliquei em love it, né? Na dúvida, só vai. Nem odeio. Sim, ok. Sim, pois é. Eu acho interessante ter essa discussão com vocês, porque, por exemplo, eu agora que eu vou começar a ir atrás de RFT, por exemplo, né? Antes eu estava muito mais estudando a FAP e comecei a ler algo, assim, sobre equivalência de estímulos, assim mesmo e tal, para tentar entender o caminho, sabe? E não fui muito ainda para a RFT. Então, eu vejo direto vocês falarem, as pessoas falarem, tipo, como se a RFT desse uma simplificada, né? Ou desse uma... Não sei se ela coloca em conceitos que são mais amplos ou que são mais abrangentes. Não sei. Eu não conheço realmente, assim. O que vocês acham? A RFT, ela tem um dos frames é o de hierarquia? Não. Na verdade, não é nem grande ou pequena. É, tipo, maior e menor, né? Então, depois de tanta exposição a tantas relações, a criança, ela deriva a relação maior e menor. Então, não importa o tamanho do estímulo, né? Pode ser um estímulo bem pequeno, só que se tiver um menor que ele, aquele estímulo, ele vai ter a qualidade maior, né? Então, eu não sei o quanto que entra no grande e pequeno, assim, né? Sim. E isso viria já, tipo assim, do nosso cérebro, assim, tipo, essa distinção, pequeno, grande, maior, menor? Eu acho que sim. Eu lembro do Gibson ter falado uma vez de um estudo. Assim, eu fazendo uma referência, referência, referência. Vários apudes aqui. E eles fizeram modelos animais de falência de estímulos. E eu acho que só molduras dênticas que eles não conseguem. Molduras, tipo, aqui, ali, agora, mais tarde. Esse tipo de coisa, assim, comparação de perspectiva. O resto do... Pode pro Gibson. É, depois eu vou chamar o Gibson aí, pra não se explicar. Mas, nos mostra que tem um fator filogenético aí, né? Sim. Eu tava vendo, só que, assim, eu digo faz um tempo. Eu lembro que na época eu não entendi nada, porque eu tenho uma dificuldade, assim, de, tipo, de inscrição de estudos experimentais, quando eles estão descrevendo, porque tem várias palavras específicas, né? Que eu não conheço, assim, né? Que, às vezes, é, sei lá, é o nome... É o nome que dão pra barra de, sei lá, enfim. Enfim, esquema de reforçamento. É, tentando imaginar aquele cenário ali do pombo. Mas vocês podem ter visto, compartilharam no Behavior, era um texto, assim, de... O que não, acho que não entre parênteses, sei lá, tem de complexo no comportamento humano, uma coisa assim. Não sei se vocês lembram. Depois eu tenho edição do humano. Mas era um texto discutindo, ele era bem de equivalência de estímulos, assim, mas ele sendo meio contra a ideia de que existiriam comportamentos mais complexos. Ele meio que chega na síntese que não tinha todo o comportamento. E ele mostra o experimento com pombos, assim, de desenvolvendo como se fosse um senso de selfie no pombo, assim. Só que de forma muito mais rudimentar, né? Porque não tem o comportamento verbal, enfim. Mas do pombo começar a bicar, assim, e se identificar, assim, sabe? Era alguma viagem nesse sentido, tá? Se você tivesse... Que ele se identifica no espelho, né? Acho que é esse, isso. Tá, então tu conhece. Eu acho que foi até um dos Kinder, esses estudos, né? Foi. Eu acho que pode ser que sim, então. Mas o texto que eu vi não era dele, mas pode ser que tenha citado, então. Sim, eu lembro naquela época que ele tava com o Fester fazendo horrores de estudo, saiu um negócio desse, assim, tipo, tá, vocês querem dizer que existe uma estrutura mentalista que é o... Se eu for, eu vou te mostrar, então. Aí botaram, tipo, um pombo pra se identificar no espelho. Exato. Toma aí. Eu sou o inetivista. Sim, bem essa a lógica. Tá, então... Tá, então era só isso pra entender, então, que tem um componente filogenético bem importante, então. Porque realmente facilita muito, né? A criança, ela só aprender que grande... Só através desse processo descrito no capítulo, realmente, talvez levaria muito mais tempo pra aquisição, né? Se não fosse essas molduras, né? Deixar uma generalização muito maior, assim. Tá, daí eles dizem assim, né? Uma palavra pode se transformar numa unidade de emergência proveniente de aquisição de unidades maiores. Então, no início, né? Se aprende, tipo isso, uma maçã grande. Isso é uma unidade funcional. E a partir, né? Da derivação disso, vai se aprendendo as unidades menores. Certo? E... Eu não sei se eu vou falar disso no outro, mas até que ele fala, tipo assim, maçã é diferente de eu vejo uma maçã, né? Então, no início, pode ser toda uma unidade funcional meio que... No meio junto, assim. A criança fala maçã, na verdade, ela quer dizer que ela vê uma maçã. E com o tempo, isso vai sendo diferenciado, né? De, tipo, meu pai vê uma maçã, eu vejo uma maçã, eu quero uma maçã, né? Conforme ela vai aprendendo outros fatos. E aí, ele comenta ali que seis meses a dois anos é o período das unidades funcionais singulares. Da agora, eu nem lembro. Vocês me ajudem a lembrar disso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que... Ele falou unidades funcionais singulares, né? Mas eles deixaram bem claro que as unidades funcionais não são uma palavra. Ou uma unidade funcional. Uma unidade funcional pode ser ou os Estados Unidos da América. Eles devem dizer. Eu acho que... Unidade funcional singular, porque a criança pode falar exatamente um monte de coisa, ou, enfim, o tamanho de variar. Mas, geralmente, sei lá. Eu não sei se é a questão de juntar unidades funcionais. Tipo, eu quero maçã. Tá tudo eu, tá tudo quero e tá tudo maçã. Não sei. Eu também não... Não ficou super claro pra mim. Não sei se é isso. É. Tá, enfim. Eu vou fazer de novo. E aí, né? Chegando na emergência do eu, então, com uma pequena comunidade funcional. Mas eu gostei muito quando eu vi esse livro. Isso. Uma explicação de remerência pro eu, assim. Foi a primeira, assim, que eu vi. Tá, então, no estágio 1, né? A criança aprenderia. Estou com calor. Estou com fome. Estou aqui. Né? E aí, já no estágio 2, estou. É o momento em que ela, né? Já experimentou estar com uma variedade de outros estímulos. E estar foi o elemento que se manteve presente. Né? A sensação de estar. Sensação privada, né? De estar, assim como sinto, né? Me sinto triste, me sinto mal, me sinto feliz. Sinto como quero, como vejo. E como os outros, né? Eu x, assim. Então, que a sensação privada, ela é constante, variando os estímulos. E com o tempo, né? Tem uma outra coisa que é mais constante, né? Que é esse eu, esse locus, né? De... Que pode variar o estou, o sinto, o quero, o vejo. Mas a perspectiva é a mesma, né? Porque o local em que se experimenta tudo isso é sentido como um local comum, né? E disso, e desenvolvendo, então, o senso de eu, o senso de self, como a experiência privada comum a todas essas outras experiências. E aí, ele comenta, né? Que, então, no estágio 1, a criança aprende unidades maiores, independentes, que são a base para as unidades abstratas de tamanho intermediário no estágio 2. Então, o eu do estágio 3 emerge dessas unidades intermediárias do estágio 2. Daí, aqui eu botei algumas coisas, assim, meio pensando no ambiente, no desenvolvimento desses estágios, como é que o ambiente interfere. Mas aí, não sei se tem algo que vocês queiram comentar, assim, desse quadro, desse processo. Pois é, eu não... Para mim, não ficou muito claro por que que existe uma derivação especial do estágio 2 para o estágio 3. E é uma unidade funcional como qualquer outra, né? Claro que, talvez, na explicação de um self, faça sentido separar o eu em uma outra unidade funcional a ser analisada mais específico. Mas, eu entendi que qualquer coisa que a criança vai falar, que ela vai conseguir derivar contextos diferentes ali, em cada contexto vai ser uma unidade funcional diferente. Claro, entendo o eu participando dessas unidades funcionais, vai ser um negócio mais permanente, transcendental, né? Pois é, por isso que aquela ideia ontem que eu estava falando me fez sentido como se fosse equivalente, assim, né? De como se fala na IFT, se fala na FAP, sobre o self, esse é o transcendental, parece que é o que eles querem dizer aqui, né? Até depois eu volto para esse de cima, mas tem aquele quadrinho da perspectiva, né? Que eu botei aqui. Então... Então, que a perspectiva teria componentes, tanto públicos quanto privados, né? Que incluem características físicas do local em que a criança está em relação aos outros, né? E essa perspectiva, né? Tipo, todos os elementos variam em torno dela, né? E ela se mantém constante. Aí, claro, daí tem... Eu fiquei pensando, agora eu que estou pensando, né? Como tu falou isso, do que diferencia o estágio 2 para o 3. Se não é o fato de tu saber o que estava antes e o que estava depois. Tipo, assim, antes eu me sentia, sei lá, triste. Agora eu estou querendo... Maçã, sei lá. Agora eu estou querendo tomar água. E talvez é mesmo essa perspectiva de alguém que experimenta privadamente, assim, esses vários eu sinto, eu quero, né? Então tem algo na transição entre eles que se permanece constante também. É algo que experimenta essa transição dos eu sinto, eu quero, eu vejo. Então, acho que faz mais sentido do jeito que tu falou, porque... Ter essa permanência, né? Entre o eu quero... Eu estou triste agora e eu quero maçã. Esse eu esteve aí o tempo todo. Sim. Vou subir aqui. Estou falando. Tá. Daí, a gente comenta que no estágio 1, né? Os pais devem usar estímulos públicos que estejam disponíveis para eles para ensinar as crianças a tatear. Então, como a gente comentou antes, e que isso costuma ocorrer mais nos dois primeiros anos de vida, precisar muito, assim, né? Desse estímulo dos pais, assim, de discriminarem para a criança, né? Os fatos. E nisso a gente já consegue começar a pensar nas possíveis influências no desenvolvimento, né? Essa parte eu achei importante, porque a gente já começa a pensar no quanto de coisa já não pode ir falhando nesse meio do caminho, né? E que daí no estágio 2, que é o estágio em que se aprende as unidades funcionais menores e o desenvolvimento do controle por estímulos privados, né? A gente pode imaginar que vários status, então, já estão sendo colocados sob o estímulo privado, né? Então, não precisa mais que o pai aponte, né? Que aquilo ali é uma maçã, ou que a criança quer uma maçã, né? Para ela saber que ela quer uma maçã, porque aquilo já está sob o controle privado, né? Então, os pais devem dar dicas e reforçar a criança a dizer, por exemplo, eu vejo X toda vez que a criança está, de fato, vendo o objeto X e não o objeto Y. E as habilidades de discriminação dos pais e a atenção a esses estímulos públicos vão ser fatores importantes na determinação do grau que eu vejo será controlado por estímulos privados. Então, sei lá, várias vezes pode acontecer da criança ela estar fazendo um tato, mas que daí esse tato não vai ser reforçado pelos pais, né? E daí não vai ser colocado sob controle privado, né? Ou então, daí a gente comenta em algum momento, assim, do pai conseguir diferenciar, ensinar a criança a diferenciar, né? Quando ele quer, por exemplo, sei lá, vamos pegar o exemplo da maçã, né? Quando ele quer uma maçã para quando a criança quer uma maçã, né? E que muitos pais, assim, ao falharem, assim, nesse tato, né? Então, o eu quero uma maçã não é colocado sob controle privado, porque depende do pai querer uma maçã também, né? Então, tem pais que realmente só reforçam tatos que também eles estão discriminando, assim, né? Para eles, assim, enfim. E um exemplo mais complicado ainda é quando é algo que os pais realmente não têm como observar diretamente, né? Às vezes, por serem estímulos privados, ou mesmo ele fala do ver imaginado, né? Então, quando a criança imagina uma coisa, ela não está vendo no ambiente externo, mas ela está vendo privadamente, e aquilo ali é... Seria um tato, né? Que deveria ser colocado sob controle privado. Mas como o pai não está tendo acesso àquele tato, ele pode dizer que ela está mentindo, que aquilo ali é falso, né? Então, vai ser um tato também que vai estar sob controle privado do eu. Não sei se faz sentido. Muito. Tive vários flashbacks, lembrando. Sim. Hashtag amor pai e mãe. Pode falar. Não sei se você vai falar da parte de psicopato depois. Aham, depois sim. Está quase lá, eu acho, já. E aí, depois, nos traz o T3, né? Que daí se envolve esse eu. Então, porque o eu é um elemento idêntico em cada uma das situações, onde o X varia, né? O eu X. E a perspectiva é um elemento que se mantém constante. Logo, a perspectiva do organismo é o estímulo que controla o tato eu. E os pais devem ensinar a criança o tato. Você quer sorvete? Eu quero sorvete. E modelar a resposta de eu vejo, quero, sinto, etc. Quando a criança está visivelmente demonstrando, né? Que ela quer, vê, sente, etc. Aí, agora, acho que, da perspectiva, a gente meio que já comentou, né? Dá pra pular. Ah, tá. Antes de psicopato, daí tem isso aqui ainda. Que a gente fala aí das qualidades do eu. Né? E que... Eu vou até pegar aqui no livro, para não falar meio mal isso. Então, quando a gente vai falar ali das qualidades do eu, eles dizem que a pessoa, ela pode experienciar, a pessoa que experiencia borboleta, ela descreve isso em termos físicos, né? Ah, ela tem asas, isso e aquilo, tem dois centímetros, cor preta, asas amarelas e tal. Mas a experiência do eu, ela acaba ultrapassando termos físicos. Ah... A gente fala assim, a única característica do locus é a sua relação com onde acontece a atividade privada de ver. Assim, a pessoa poderia descrever a característica física do SD que controla o eu, como a falta de características físicas, tal qual, este não é meu corpo. Né? Então, que seria meio difícil tu descrever de forma física a experiência de eu, porque meio que o que define ela é a diferença do que não é ela. Então, ficaria e tu definiria o eu através de dizendo isso não é, do que não é tu, né? Do que não é o eu. Não sei se faz sentido. E daí, diz que uma outra qualidade do eu é que esse locus permanece constante, mesmo que a pessoa cresça, se torne adulta, mude de emprego, perca peso, né? E como o meu permanece constante, mesmo que todo o resto mude, isso, né, seria uma característica que levaria a esse desenvolvimento da diferença de Célio e de eu. Sim, eu fiquei pensando... Pode falar, eu vi que o Jonathan se mandou alguma coisa aqui. Ah, não, não, foi no privado. Ah, vocês estão vendo? Ah, eu esqueci que a tela é compartilhada. Tudo bem. Ah, já. Eu até esqueci o que eu ia falar. Desculpa. A gente está falando do locus, das características do eu como ultrapassando termos físicos. Ah, sim. Eu fiquei pensando, tipo, pessoas que passam por transformações muito brásticas no corpo, sei lá, de emprego. E isso pode afetar o senso de self, né? Que a pessoa, o status sobre ela mesmo vão mudar. Tipo, a pessoa tem um condicionamento, sei lá, de 20, 30 anos que vai ser muito difícil de mudar, né? Então, tipo, por mais que tenha esse locus, o conteúdo das autorregras ali que... Não sei. Posso estar viajando completamente aqui. Não, mas eu acho interessante... Eu acho que é interessante e me lembra algo que até eu falei de no behavior, e aí o Lucas respondeu na perspectiva daquele artigo de act, eu não lembro. A gente fala muito sobre os coach, né? Naquele do Reis, do Distrito de 84? É, eu não lembro qual... Eu não abri o artigo, mas é porque, assim, daí fala que o self é uma coisa constante, que dá feita que esse eu transcendental, né? Como se do momento em que emergisse, ele vai estar sempre presente. E aí eu pensei, sim, sendo equivalente a isso da FAP, na verdade, o fato desse self ser sempre presente, não sei o que, no momento que emerge, não seria uma utopia, porque precisaria de um ambiente perfeito para que a gente não tivesse falhas no self, né? Tem várias coisas que acabaram não sendo colocadas sob estímulo privado, né? Que nossos pais falharam, o ambiente falhou, que, enfim, não tem como ter acesso a todos os privados e fora as falhas, realmente, mesmo em relação às timunas externas. E aí tu falou isso, né? E aí a gente fica pensando, assim, sei lá, o quanto que esse self, ele realmente é algo constante e, enfim... Só que daí o Lucas explicou que... O Lucas explicou assim, ó, A unipresença decorre da inescapabilidade do locus de eu aqui e agora. Eu sempre estou onde eu estou. Quando desenvolvo a capacidade de observar o que... O eu, que observa os conteúdos da experiência, experimento essa imutabilidade, essa perspectiva da qual o espaço... Daí volta para a questão da perspectiva, né? Mas para mim parece como se tivesse duas esferas, assim, em relação ao self, sabe? Tipo, uma que realmente que sabe, assim, dessa continuidade, por conta da perspectiva, e uma outra que se baseia realmente em elementos externos que caracterizam o eu. É confuso. Pois é, eu acho que a diferença entre o estágio 2 e o estágio 3 está aí. O estágio 2, eu acho que é mais essas auto-regras que estão descrevendo quem eu sou. É um eu, mas é um eu que está sendo descrito o tempo todo. E aí eu acho que o estágio 3 é essa experiência de self. É derivada dessas auto-descrições, né? Acho. Pode estar errado. Talvez tenha sido até por isso que eles separaram o estágio 2 e o estágio 3, mas... Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Daí falam também da relação entre self e consciência, e que a consciência é a observação do próprio comportamento tal qual o podemos descrever. Então, inclui tatos acerca do comportamento privado. E níveis mais altos de consciências envolve a repetição do tatear um tato. Isso aqui é um clã, característicamente. Tatear um tato de um comportamento privado. Daí aqueles exemplos, né? Eu me vejo vendo a mim, olhando uma borboleta. Enfim. Se o Pierre tiver desolvido, ele vai lembrar. Na aula do... Teve um workshop do Cântor aqui no passado. A gente saiu para almoçar e ficou assim. Eu me vejo vendo você. Eu me vejo a mim e a você. Eu vejo você me vendo vendo você. É. Verivações disso. Isso tem a ver com o conceito de self como contexto, né? da arte. Que é mais ou menos isso, assim, né? Tipo, essa... Aquela... Aquele... Aquele fenômeno que está por trás da... Do... Do ver, né? Seria o tato do tato mesmo, assim. Sim. Só... Deixa eu ver aqui uma coisa. Querendo ou não? Fala. Pode falar. Pode falar que eu estou procurando. Querendo ou não fazer isso que a gente está fazendo também é um... Uma experiência de... De o contexto, né? A gente está falando sobre... Pessoas que estão falando sobre os seus próprios eus, né? Uhum. Já é um tato sobre... Poder reflexionar hoje. Sim. Esse tema a gente fica antes. Até... Eles comentam aqui, né? Eles comentam aqui, né? Eles comentam aqui, né? No livro, ali no estágio 3, na página 152, eles falam que essa figura da perspectiva e tal, ela... Eles tomaram emprestado a noção que o reis discute nesse artigo de 84, né? Da perspectiva, numa análise de revista radical, sobre a espiritualidade. Então, dá pra ver que a gente está com relação, mas meio que eles também fizeram, só que não entraram muito, assim, né? Não fizeram só emprestar um pouco o conceito pra discutir aqui, mas não fizeram realmente uma discussão entre os conceitos, assim, né? Eu acho que os dois estão no mesmo lugar aí, esse capítulo e o artigo do reis. Talvez o reis tenha ido um pouquinho mais longe, mas eu acho que o aspecto prático desse capítulo é o que mais vale, né? Sim. Depois ele fala de psicopata, vai. E assim, ó. Sim. Vai lá. Vamos lá, então. E aí, entrando a parte de psicopata, então. Desenvolvimento mal adaptativo da experiência do self. Então, é... Porque depois a gente coloca, né? Transtornos menos graves do self, transtornos mais graves do self e características. Mas a gente faz aquela ressalva explicando que essa é uma diferenciação, assim, mais... Como posso dizer, para explicar a pragmática, né? De coisas que podem estar presentes em alguém que tem um transtorno menos grave, mas que também podem estar presentes em alguém que tem um transtorno mais grave, né? Então, é uma diferença... Não é uma diferença... É como se fosse um contínuo, né? De gravidade. Desse problema de self, com base no grau de controle privado sobre os eux. E quanto maior foi a faixa de respostas eux principais falha em trazer para o controle privado, mais problemas a pessoa experienciará com o self. Daí, nos próximos, eu botei, assim, em termos de nível de gravidade, né? Então, eles vão ali. Estou vendo onde eu boto vocês para não ficar na frente do slide. Então, pessoas com distúrbios menos graves do self teriam um senso de self consideravelmente afetado pela presença de outras pessoas e suas opiniões, humores e desejos. Então, são pessoas que, como se o humor dos outros, a opinião diferente dos outros, né? Como se a diferença impactasse muito a experiência de eu delas, né? Como elas se sentem... Como elas sentem o próprio eu, né? E por isso, elas tenderiam a reagir e ter reações e comportamentos muito mais extremos, né? Ou, enfim, em situações interpessoais, justamente porque é como se estivessem perdendo a própria experiência de eu, né? Ao lidar com o outro, né? À medida que se aproximam do outro. Estou nem falando, tá? Estou indo meio que aqui lendo, mas me cortem no meio da frase, se precisar. Então, as respostas que eu tiro, elas estão parcialmente sobre controle privado, porém, grande parte sobre controle público, né? O que a pessoa sente e deseja está sob controle parcial dos outros. Então, é um exemplo que eles dão ali, né? E na hora que eles dão esse exemplo, que eu tive flashbacks também da minha vida. Que a pessoa, por exemplo, ela sai com os amigos e aí ela come. E aí depois chega o garçom perguntando, vocês querem sobremesa? Você quer sobremesa? E aí ela primeiro espera um pouquinho, vê o que os outros vão querer. Pra depois ela saber se ela quer ou não sobremesa. Então, seria um exemplo de uma resposta que não está sob controle privado, que não está sob controle público, né? Não é que ela não tenha o comportamento assertivo, né? Não é que ela esteja insegura pela aprovação dos outros. Ela simplesmente não sabe se ela quer ou não sobremesa. Não está com a forma de discriminar aquilo. Sim, eu achei interessante a distinção que eles fizeram ali do... A pessoa sabe o que ela quer, mas ela tem medo da desaprovação do outro. Ou a pessoa não sabe o que ela quer. Ela está esperando que as pessoas digam o que ela quer. Exato. São duas coisas diferentes, né? Aham. E eu lembrei agora uma amiga falando de um caso de uma criança na família dela, né? Que ela estava vendo, assim... A criança... Aconteceu alguma coisa e a criança chorou e estava triste. E aí o pai falou assim... Não, tu não está triste. Eu que digo quando tu está triste. Tu não está triste. Daí eu já fiquei imaginando o self da criança quando crescer, né? De que eu vou precisar, né? Então que o outro diga se ela está triste ou não, né? Para ela saber se ela está triste, né? Enfim. Sim, o self da criança fazendo que nem o Homem-Aranha no Vingadores. O que é que é o outro, né? Espera aí. Sim. Daí dificuldade... Algumas características, né? Do self-estável e inseguro. Dificuldade em conhecer o que os outros querem ou sentem. Então se a pessoa não consegue nem ter controle público, né? Dos próprios status dela. É difícil dela conseguir discriminar o que é ela, o que é o outro, né? O que é a necessidade dela, o eu-x dela, o eu-x do outro. Já que toda essa experiência de discriminação, enfim, envolvendo o tato, ficou prejudicada, né? E assim como... Vamos imaginar, né? Que assim como o pai, provavelmente, tinha um problema no self de não conseguir distinguir o que ele queria, o que a criança queria, por exemplo, né? O que ele sentia ou ela sentia. Meio que ela vai ser a mesma coisa, né? Porque ela não aprendeu, né? Então ela também não vai saber discriminar o que é o eu-x dela, o que é o eu-x do outro. E ela muitas vezes pode achar que, assim, se eu me sinto assim, tu também deve se sentir assim, né? Sei lá, se eu me sinto feliz contigo, então tu também deve se sentir feliz comigo. É uma coisa recíproca, né? Não conseguir, às vezes, discriminar, sei lá, a cara que a pessoa tá de desagrado de estar com ela, por exemplo, né? Sim. Quando eles falaram isso no livro, eu tive vários flashbacks das aulas de psicanálise, assim. Eles até falam no livro, assim, tipo, agora vocês vão ver coisas que provavelmente vocês ouviram na psicodinâmica. Mas é muito legal isso, porque é um problema muito importante esse negócio de não conseguir separar o self do pai e da criança. É que não dá controle privado pro eu-x. Eu acho que a nossa cultura é assim, né? Os pais dizem que... Bom, só pelo fato da gente ser super invalidante, né? Mas... A menina quer pular do meu colo. Só pelo fato da sociedade ser invalidante, tipo, apenas sorria, sabe? Você não está triste, na verdade, você está lá, precisando de Deus na sua vida. E... Tipo, os pais já vão ser assim, entendeu? É. As pessoas são assim, em geral, então, tipo... É difícil de desenvolver controle privado do eu-x, assim. E também com o bebê, né? Por exemplo, Tipo, às vezes está com sede. Ou às vezes é sei lá o quê. E aí, muitas vezes, o pai sempre acha que é fome. E aí, a gente já vai aprendendo daí, né? A discriminação, assim. Então, às vezes, daí... Por exemplo, eu não sei se eu estou com... Às vezes eu acho que eu quero comer, que é fome. Mas, na verdade, eu estou com sono. Mas não aprendi direito a discriminar, né? Os sinais, assim, de que, na verdade, eu deveria até emburrir e não comer. Então, até isso que é legal a ideia de mindfulness, né? E de não comer diretamente aqui... A gente depois fala das implicações que eu botei também entre os slides mais no livro 2 da FAP. Daí, eles falam self-mindfulness. E aí, lá, eles falam mais como usar o mindfulness, né? Para desenvolver o self. E dentro da FAP, né? Que daí seria o mindfulness com o outro. Bem legal. Legal. Daí, também, tem a questão de sensibilidade extrema à opinião dos outros. Eu acho muito legal esse exemplo. E aí, eu fico só olhando, assim, agora para as pessoas, né? E pensando nisso. Porque é como se a opinião é diferente do outro. Como, né? Tem uma falha aí no controle privado, né? Sobre o Z ou o X. Eu penso tal coisa. Aí, tem uma falha no controle privado, né? Parcialmente do controle do P. Então, se uma pessoa pensa diferente de ti, aí, a sensação, né? Que eles descrevem a sensação privada é de que ou eu estou certa, ou ela está certa. Então, se é isso que ela está falando, eu tenho que abandonar o meu eu X e adotar o dela. E aí, isso gera um sofrimento na pessoa, assim, né? Gera aquela contradição, assim, tal. Então, por isso, uma sensibilidade extrema à opinião dos outros, né? Então, ou a pessoa, ela facilmente abre mão da opinião dela e adota do outro. Ou ela briga e faz uma tempestade, enfim. Porque é como se estivesse invalidando toda a opinião dela, né? E aí, isso faz muito sentido no border também, né? Porque a gente vê da falha dialética, né? De tu ficar ou é eu ou é tu, né? As coisas não poderem coexistir e tal. E aí, a gente comenta algumas coisas ali também que agora eu nem lembro direito a descrição. Mas sobre dificuldade em acessar o verdadeiro self, a espontaneidade e a criatividade. Sim. Eu acho que faz sentido esse negócio da espontaneidade e criatividade porque... Enfim, eu olhei o negócio da sensibilidade e a extrema opinião dos outros. Eu tive vários flashbacks de novo. E eu fiquei pensando assim, porque quando tu cria alguma coisa, tu precisa ou não de um reforçamento para a criatividade. A criatividade é a variabilidade comportamental que é uma classe de comportamento que pode ser reforçada. E eu fico pensando assim, o eu-x que fez a... Aí eu tô sendo mentalista, né? Mas o eu-x fazendo a peça de arte ali, sei lá, a música, o desenho, se ele é punido por expressar esse eu-x, esse eu-x vai estar comprometido. Então, tipo, e se o teu eu-x é assim, não é dialético, né? Tipo, ou é certo ou é errado, quando tu recebe uma crítica a uma coisa que tu criou, tu morreu, acabou a tua vida. Tu não é mais tu. E eu achei isso meio bizarro porque foi uma experiência que eu tive quando eu comecei a tocar violão, por exemplo. Comecei a tentar compor. E aí falaram assim, tipo, não gostei dessa, sei lá, progressão que tu fez. Tá bom, eu posso realmente parar de tocar violão pro resto da minha vida. Não fez? De boa. Ok, tranquilo. Entendi o recado. Acabou a minha carreira. Sim. Enfim, foi essa reflexão que eu tive com espontaneidade, criatividade. É, eu tô vejando bastante aqui. É, deixa eu... Posso ler aqui um trechinho relacionado a isso? Vai ler um salmo pra gente. É só o início assim mesmo, né? Quando o comportamento desenvolve-se, desenvolve-se sob o controle de estímulos aversivos, a ponte do controle é diferenciada como vinda de fora de pessoa e a pessoa não se sente livre. né? Então, o estímulo aversivo se refere à punição, retirada como tratamento positivo e ameaça de dano e privação. Então, assim, a criança cresce tentando agradar seus pais, pois eles retirarão o amor se ela não o fizer. Ela vai se sentir controlada e aí ela se sente controlada pelos outros. Né? É essa parte que eles estão falando de controle arbitrário? Não, não. Isso, exatamente. Logo em seguida ele fala, né? O uso de estímulo aversivo é quase sempre um exemplo de reforçamento arbitrário e a criança que cresce sob o controle de reforçamento arbitrário irá sentir-se controlada e manipulada. Daí ele segue depois falando como é que isso aí vai afetar se ele desenvolveu o verdadeiro self a sensação de acessar o verdadeiro self na verdade. É como se tu vivesse acho que buscando evitar a punição evitando o aversivo e não aquela experiência de tu viver experimentando o sentimento de liberdade que ocorre na ausência da coerção. Então a pessoa ela se sente não quem ela é mas sim fazendo algo para evitar evitar o aversivo. isso é muito interessante não é? São coisas que controlam o nosso comportamento que não fazem nem ideia o controle aversivo da experiência do self. sim e aí eu gosto muito quando ele fala do transtorno de personalidade narcisista faz muito sentido sabe eu tenho um paciente que eu estou trabalhando com ele bastante tempo em FAP e ele melhorou muito assim e direto ele fala coisas assim muito legais que é muito a questão da fada no self sabe de tipo assim além daquilo que está na superfície e ele diz assim por exemplo o que a mãe reforçava ele ou trazia como qualidade dele e em momentos diferentes ele também trazia isso como as qualidades que ele vê nele é ser engraçado e inteligente é isso que ele é tenta ir tentando ir mais a fundo ele se perde ele não sabe o que ele é além disso e quando ele conhece pessoas quando ele se relaciona com pessoas ele busca isso então ele nunca encontra alguém que sirva para ele porque ninguém é apenas assim isso não se mantém mesmo por exemplo ele quer uma mulher bonita muito bonita inteligente nem sempre uma mulher bonita inteligente vai ser bonita inteligente mas esse self que se que depende que está sob o controle de de coisas superficiais né que foram reforçadas assim ao longo da história de vida dele né e enfim deixa eu ler aqui pra eu não me perder a criança então ela não recebe durante o desenvolvimento afeto e atenção contingente dessas necessidades emocionais e aí eu vejo muito isso também assim no meu paciente assim de não e era completamente privado assim emocionalmente né não tinha acolhimento não tinha assim muito ruim assim o ambiente mas era reforçado por comportamentos né com características de grandiosidade então por ser inteligente por ser engraçado né e aí o o self dele está totalmente embasado apenas nisso né nessas características nesses estímulos sim que é um negócio meio arbitrário assim é porque eles dão exemplo no livro eu acho que eles falam de beleza e tal se é mulher né e se é homem acho que eles falam alguma outra coisa também de alguma coisa de poderoso é já é engraçado eu eu conectei alguma coisa com o com o primeiro journal agora eu esqueci mas tipo fiquei pensando os status que a pessoa tem sobre ela mesma na verdade não são status né são tipo são intraverbais na verdade porque são descrições tipo eu sou inteligente só que isso não quer dizer nada então até eu não sei se tu assistiu Yasmin o primeiro não assisti o primeiro não vale a pena o cara que apresenta é bem bonito quem é? eu o o intraverbal é intraverbal não é tipo a ideia que eles estavam falando da psicopatologia como auto-regras então se a pessoa tem um 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 tato entre aspas sobre si mesmo que na verdade é um intraverbal ela vai estar em um pouco contato com as contingências eu acho que faz sentido nesse sentido faz sentido nesse sentido faz sentido porque a pessoa que tem um self frágil ela vai estar sob controle mais arbitrário mais de intraverbais ou coisas que são vagas e artificiais para determinar o eu x vai estar em pouco contato com as contingências e é muito engraçado é o exemplo que eu estou pensando agora já teve uns que foi muito mais forte mas um exemplo que eu estou pensando desse paciente que já aconteceu de várias formas mas na última sessão ele chegou comigo e falou assim ele chegou e ele suspirou e falou assim consegue notar alguma coisa diferente em mim? aí eu sinto tá parecendo mais triste como é que tu percebe isso? e aí eu fui descrevendo pra ele o que eu via no rosto dele no corpo e tudo meio que a tentativa de ajudar ele a discriminar também o que tu percebe eu só sei que tem alguma coisa diferente mas eu não sei não sei como não sei o que e aí num primeiro momento meio via fazendo esse tato pra ele de o que eu notava nele que era diferente então várias coisas traz coisas assim de perguntar tipo teve uma vez que ele perguntou eu falei que eu me importava com ele aquela coisa bem fácil e ele perguntou e tu acha que deixa eu ver como ele perguntou e eu me importo contigo perguntou pra mim se ele se importava comigo sabe como se ele tivesse dúvidas sobre o que ele mesmo sente em relação a mim e eu fosse a pessoa que seria capaz de dizer pra ele assim então esse capítulo faz todo sentido assim nesse caso sim muito legal Lucas tu quer colocar alguma coisa sim não na verdade eu tô aprendendo muito com vocês aqui porque eu realmente não tive muito contato com essa parte da teoria assim então tô tô bem contemplativo tentando na própria vida agora é o momento do Lucas ter os flashbacks dele não eu tô tendo vários aqui tô pensando pra vocês ir pra terapia aí falando dos distúrbios graves do selfie eu botei só o do borda como eu falei porque eu não sabia como é que é essa questão de tempo eu achei bem interessante a discussão também sobre a personalidade associativa que via de regra é uma coisa que eu não acredito muito assim eu acho que é sei lá que é muito raro assim ver um caso a população ali que o da ICM usou pra fazer os critérios ali muito pequeno enfim né mas assim independente de ser um transtorno diferente do border ou de um estresse postraumático enfim eu achei bem interessante a forma como a gente propõe a intervenção né mas daí a gente pode até discutir também um pouco eu achei eu achei legal eu achei legal que tem referência da marcha sim daí sobre o border né daí eles colocam a questão do sentimento de vazio como ausência de estímulos discriminativos privados que controlam o eu né então como se fosse uma escala maior né de estímulos que não foram colocados sob controle privado né e que isso aí daria um vazio no eu então vou imaginar que uma pessoa que aprendeu muito menos eu X né ela aprendeu muito muito menos do que outras o que que ela quer o que que ela sente né está muito mais sob controle de público e a falta disso desses elementos assim como sob controle privado causaria essa sensação de vazio né porque a pessoa muitas vezes ela sente uma grande dúvida assim né um grande buraco em relação ao que que ela quer né se ela quer fazer medicina se ela quer fazer engenharia se ela quer fazer arte ela não sabe né então todo eu que venho todo o estágio 3 é afetado né como se fosse um grande um grande prejuízo ali mesmo no que é de estágio 2 assim né eu acho sim eu fiquei pensando do justamente no controle privado né porque a pessoa eles deram um exemplo do não sei se foi no professor de personalidade múltipla no borderline do do abuso sexual né que a pessoa dissocia porque enfim ela já tem um repertório a criança já tem um repertório de fazer conta então fazer de conta então tem várias vários caminhos que dá pra entender como repertório comportamental e é um negócio que tipo é praticamente impossível da pessoa ser reforçada por demonstrar um controle privado disso por isso que a validação é um negócio tipo extremamente importante para tratamento dessas coisas conseguir descrever a experiência dela mesma passado no presente é um negócio que ela simplesmente não teve porque também a nossa cidade não não valida esse tipo de coisa sim o quanto que isso vai aumentando né esse senso de selfie tipo a pessoa ela sei lá ela dizer que ela está com muita raiva porque não mandou aquela mensagem que você ia mandar na semana e isso ser validado é validar uma resposta que está sob o controle privado né não sendo algo que depois vai ser modelado né modelado modelado num primeiro momento né a sensação da pessoa é essa de validação né e de que a experiência dela de eu é é justa né tá adequada assim tá é real né enfim eles até deram um exemplo que eu fiquei assim uau de sentar e fazer livre associação com os pacientes sim eu eu não tranquilo só quero ver se tem mais alguma coisa aqui importante da intervenção mas então a localização externa dos estímulos que evocam eu seria experimentada como despersonalização e na ausência de estímulos externos experimenta-se a ausência ou perda do self né então a gente comentou e a invalidação seria a falta de reforçamento positivo aos controles privados das respostas da criança a gente falou também né então de não ter sido reforçado positivamente aquela resposta do controle privado e que isso afeta não só os eux mas também a própria experiência de eu que emerge né desses eux e eu achei muito legal isso de que muitas vezes as pessoas elas se sentem bem se sentem com o senso de self preservado quando elas não estão em relações íntimas né então no dia a dia são pessoas que muitas vezes conseguem trabalhar conseguem fazer ter uma funcionalidade né na vida mas aí quando entram relacionamentos mais íntimos aí começa todo o problema porque daí elas se perdem aí essa frase faz sentido sempre que a reação dos outros forem importantes fontes de reforçamento os outros podem controlar o eu né então se aquele outro ele é uma importante fonte de reforçamento ele tem mais controle sobre os meus eux né do que um desconhecido na rua né e isso faz sentido porque a pessoa aprendeu isso com os pais que eram pessoas que eram importantes fontes de reforçamento né então geralmente isso vai ocorrer mais intensamente em relações mais próximas quando o outro né seja uma importante fonte de uma série de reforçamentos para ti muito importante isso aí é eu sobre sobre a despersonalização eu não sei se nesse no jeito que ela está colocada aí é no mesmo sentido que eu conheço né que tem alguns transtornos por exemplo o transtorno do pânico né que a pessoa quando ela está muito ansiosa ela pode sentir essa essa sensação é porque e eu eu tive transtorno do pânico né e eu e eu durante uns três meses assim né um negócio bem intenso assim eu acordava eu dormia de noite e acordava de manhã tipo sentindo um extremo estranhamento assim sobre tipo o meu me olhando no espelho assim tipo eu me estranhava bastante assim parecia que eu estava olhando para outra pessoa e também quando eu estava olhando para os outros assim era uma sensação constante de estranhamento e é um negócio bem bem intenso assim e parece ser bem biológico assim deve ter alguma área do cérebro assim que liga um tipo provavelmente causada pelo estresse da ansiedade assim que meio que desliga essa chavezinha do eu assim claro eu sabia que era eu e tudo mais só era uma sensação assim muito sutil assim de estranhamento assim eu até fiquei em dúvida em relação a essa palavra aqui agora eu vi que está faltando um z esse mesmo paciente que eu comentei com vocês antes ele começou até mais despersonalização porque assim ele eu vou dar esse exemplo que daí foi como eu entendi a despersonalização na história de vida dele né ele é nascido mas ele também é bipolar né e ele começou a aparentar estar entrando no episódio depressivo só que ele é uma pessoa que faz muitas coisas né ele é ele faz muito um absurdo de coisa a cada dia e para alguém que está com nível de energia de capacidade de enfim reduzido deve ser muito difícil fazer esse tanto de coisa que ele faz mas até pelo funcionamento dele de narcisista ele tem que continuar fazendo isso ele não abre mão então para mim o que parecia é que ele estava se esquivando da experiência dele de depressão né como se ele estivesse querendo se esquivar daquela sensação de estar sendo de estar com menos energia de estar com um raciocínio mais lento né de estar menos capaz como se fosse e essa esquiva da própria experiência corpórea que ele estava tendo levando a uma sensação de despersonalização assim sabe de querer se esquivar tanto daquele desagrado de estar sendo incompetente que para ele é algo muito aversivo de estar sendo incompetente né identificar isso junto com a depressão né e toda a questão biológica que pode favorecer essa sensação de despersonalização dele se esquivar então eu acho que a despersonalização de modo geral ela pode ser muito uma reação à depressão ou à ansiedade sabe tipo algo biológico intensificando alguma sensação de esquiva de alguma experiência não sei mas foi algo que eu pensei nesse caso né não sei se faz sentido para ti agora aqui quando ele fala do eu do self aí eu acho que é algo mais grave não sei se é outro tipo se é outro processo mas eu acho que é mais grave por a pessoa já ter uma falha assim na experiência de eu dela né eu acho que a intensidade é maior então ela acontece eu acho que nesse caso é uma construção assim né da infância e tudo mais de validação e no caso que eu tive assim um negócio bem fisiológico mesmo assim tipo a pessoa pode ter e deixar de ter assim do dia para a noite assim eu entrei num grupo assim de pessoas que tinham o mesmo problema assim e algumas depois que passaram a tomar o antidepressivo melhoraram assim e outras tipo desde os 11 anos de idade nunca pararam de ter assim é bem bem interessante eu já fiquei pensando tipo se a pessoa já tem um self frágil ou um pouco controle privado dos EUX um episódio desse pode destruir um pouco controle que ela tem se é uma experiência biológica que te despersonaliza que te dá menos controle do EUX e tu já tem pouco controle do EUX a pessoa pode ficar completamente desestruturada tanto que borderline é um negócio que a pessoa tem táctico é que a pessoa tem crise de despersonalização muito e às vezes é gatilho a pessoa tem um ataque de pânico e despersonaliza e fica dois dias quase que sim exato a consequência de despersonalizar é muito maior né é muito mais assustador experimentado como muito mais assustador pra pessoa sim pro border qualquer tipo de reação física vai ser mais intenso né só tem pouco repertório pra regular internamente os experimentos também faz parte do EUX né o EUX que a pessoa sei lá se tu tá tendo uma crise de ansiedade tipo pequenininha tipo tu tem repertório pra lidar com isso vou ali botar uma água na cara pegar um gelo botar água numa bacia de água são coisas que regulam a crise de ansiedade a pessoa já consegue mas tipo se a pessoa nem tem esse repertório não consegue se descrever tendo esse repertório né tipo pode ser que ela aprenda na terapia fazer isso mas tipo ela não tem um repertório tipo eu consigo lidar com minhas crises de ansiedade uma autorregra mas agora eu já tô falando mais da perspectiva daquele artigo de 82 do Reis assim da pessoa tatear a experiência dela mesma qual que é o título desse artigo deixa eu ver se eu já vi ou não é comportamento governado por regras ele é inglês né comportamento governado por regras um modelo na lista comportamental para psicopatologia ou para terapias cognitivas não é isso? eu não li tem um outro que eu li que ele compara o CELF na FAP na ACT e no berfilis radical não sei se vocês já viram que é bem legal porque ele bota até numa tabelinha a diferença onde é que se ah eu vou mandar para vocês muito legal ele manda aproximações e diferenças de cada um só que na época eu só foquei no da FAP mesmo porque justamente esse paciente eu comecei a fazer um estudo de casa então eu fui atrás de tudo de CELF só que o tempo todo só focando na FAP né que ela falava para a minha leitura mas aí agora eu quero ver esses outros autores um comentáriozinho antes de seguir esse capítulo me fez entender por que a FAP é tão importante para as outras contextuais eu fiquei pensando antes eu pensava tipo tá a FAP é importante porque tipo ela é o mais conectado com o berrivalismo radical em termos de não usar termos meio mas essa visão de CELF e de validação dos EUX reforçamento de controle privado do EUX é um negócio que vale para todas as outras assim o CELF com o contexto validação do DBT e de tu entender por que que isso é importante por que que isso é tão importante para a mudança para a melhora assim né tipo tu reforçar que a pessoa desmarque a consulta porque ela está tem uma função importante exato e acho que isso que tu falou é uma ponte para essa parte das aplicações clínicas né ele vai dizer bem isso assim de como é que a gente vai lidar com isso assim né na terapia e que é muito importante o terapeuta é de reforçar a fala do cliente na ausência de dicas externas específicas né porque no cliente já traz aquilo né então está mais sob controle privado mais chance de estar sob controle privado do que se o terapeuta dá uma deixa ou se influencia assim né o cliente já fala aquilo porque daí a resposta do cliente pode estar sob controle do terapeuta do que ele quer que o terapeuta ele quer que o terapeuta goste dele ou do que ele acha que o terapeuta quer escutar né então do terapeuta estar atento a isso também é o controle nesse sentido que ele pode sobre os comportamentos do cliente então falam sobre reforçar os CRBs os CRB2 de eux sobre controle privado os quais também auxiliariam na emergência dos controles privados sobre o eu né então começar a dizer o x porque isso né como a gente viu ali no processo vai reforçar a própria experiência de self de eu da pessoa e e daí que aí eu acho que tem a ver com o que o Giovanni falou né sobre que a gente vê que isso em muitas terapias e essa explicação de self parece que ajuda a entender porque isso é importante o terapeuta ser acolhedor responsível e encorajar a expressão e declaração de sentimentos né como algo natural que pode promover naturalmente contingências que fortalecem o controle do privado do cliente né parece que assim em último caso a terapia vai ser bom pra isso né tipo assim no mais básico de todos um bom terapeuta já pode ser né já pode ser terapêutico só o fato de se fazer isso né do cliente assim só de ser validante já faz o por isso já e daí né algumas coisas sugestões assim que eles dão de como se pode trabalhar também é sobre self terapia e aí vem a variante da associação livre né o que que tu achou Juliane tu comentou antes até né eu acho que a gente já explicou a pessoa ou sentar com o cliente e falar assim me fala tudo que vem a sua mente e realmente né tipo a pessoa tá com vários controles privados do UX e eles falam ali no exemplo né tipo a pessoa vai perguntar se não vai dizer isso isso é bobagem sabe tu quer que eu diga exatamente tudo sabe e dizer exatamente tudo como se fosse um cinemaker que tu estivesse me descrevendo filme bem legal e no exemplo e no exemplo ele coloca eles colocam o quanto que é difícil para um cliente eu acho que a Lina que comenta um cliente evitativo que eu acho que eles falam que era transtorno de personalidade evitativa não sei não sei se era o Bob ou era o Bob e daí fez essa variante da associação livre então que para evocar comportamento sobre controle privado né e a pessoa tinha muita dificuldade de ficar sem estar em contato com o terapeuta né tipo assim sei lá eu acho que eu não lembro mas eu acho que mandava fechar os olhos e ficava um silêncio né e a pessoa tinha que dizer a primeira coisa que vinha à mente dela né e como isso era ver se vão assim para o cliente evitativo né pelo fato dele perder o contato com o terapeuta dele não estar em contato com o terapeuta e dele se sentir um sentimento de perda de selfie assim também naquele momento né e e que eles tinham achado que sei lá não lembro mas que 30 segundos era um tempo pequeno assim né e necessário mas para aquele cliente 30 segundos era muito então que já foi tipo reforçado assim e tal o fato dele conseguir ficar 15 por exemplo né não era bem isso assim em silêncio sem estar em contato com o terapeuta e falar alguma coisa né sim tem outros processos de aprendizagem né quer dizer o curso de resposta isso que a gente discutiu no último eu gostei muito de ver também a questão de de pegar uma técnica da psicanálise e usaram sobre outra função né fizeram adaptações e isso abriu muito também assim eu já achava isso mas ver escrito é algo que empodera assim parece me sentir autorizada sabe eu acredito muito nisso onde tu pode usar qualquer coisa tu pode inventar uma técnica tu pode pegar de qualquer lugar desde que tu entenda qual é a função que tu quer necessariamente a função naquela teoria né então isso pra mim não consta como uma miscelénea porque eu tô só usando o instrumento eu podia ter inventado e aí eu diria que era da minha abordagem mas aí eu peguei de outro usei sobre outra função e aí tá errado né então não e aí eu gostei muito nesse sentido também sim eu fiquei pensando tipo mandala o negócio é livre associação tipo senta e desenha o que vem atualmente exato eu não tinha pensado na mandala ainda mas sim imagina mandalas analítico comportamentário ser expulso do bem tô fazendo trabalho com mandala pessoal e eu gosto eu gosto muito e eu já fiz assim com alguns clientes assim imagem mental ou então cadeira vazia porque a ideia é trabalhar tipo assim evocar sabe evocar evocar emoções né aumentar o contato das pessoas com emoções muitas pessoas essa via da imaginação como se a situação estivesse acontecendo naquele momento é algo muito intenso experiencialmente assim né muito experiencial e daí permite que a pessoa entre em contato com estímulos privados os quais ela tá evitando num novo contexto né porque daí tem o contexto ali do tal terapeuta né naquele lugar que é entendido como um lugar mais seguro né e ela deixa de se esquivar daquilo né e aí eles comentam não sei se é nesse capítulo acho que é em outro capítulo eles comentam que o quanto tu entrar em contato com estímulos privados dos quais tu tá te esquivando né e a generalização disso na vida da pessoa porque alguém que evita pensar em uma coisa ela evita pensar e entrar em contato com uma série de estímulos que possam fazer ela pensar em tal coisa né ainda feita que tu entra em contato com algo que tu tá evitando numa imagem mental numa cadeira vazia isso também né sofre uma generalização e aí por isso que a gente fala que é tão causa uma mudança tão grande não é porque simplesmente mudou a pessoa fez uma catarse né e mudou a promoção isso aqui né mas é porque ela deixa de se esquivar de uma série de coisas que antes ela se esquivava né aquilo ali só foi feito de generalização quem programou o DNA quem programou o DNA deu vazão né a catarse da pessoa né e aí eles dizem que essa técnica nesse caso né tinha um valor derivado do processo de imaginar e descrever na presença do terapeuta não queriam interpretar a palavra né se a pessoa falou mãe interpretar a mãe né e sim o fato dela falar e descrever imaginar e descrever diante de uma outra pessoa né já era uma pessoa evitativa assim sim bem legal achei bem legal acho que era ah não ah tá e aí outra coisa que eles falam é reforçar tantas declarações eu x do cliente quanto possível então fortalecimento dos comportamentos do cliente sob controle privado através da reação do terapeuta mesmo que este indique que pensa diferente eu acho legal daí agora eu pensei na DBT porque a DBT trabalha essa ideia né de que não existiria uma verdade ou outra mas a a minha verdade a tua pode coexistir se trabalhar isso com o cliente é de certa forma estar trabalhando também que a minha opinião não é invadida a tua reforçar a opinião do cliente por mais absurdo que pareça a relação entre o os SDs e a resposta mas pra aumentar o controle privado e aí o que eu comentei antes do terapeuta ele tem que estar atento se o eu x do cliente está sob o controle privado ou sob o controle público ou seja sobre o controle da reação do próprio terapeuta e isso eu achei muito legal Lucas opa desculpa dá um mute aí ah fez um barulho estamos ouvindo tu aí isso achei muito legal eu faço acho que muito isso acho muito bacana e o terapeuta reagia ao estímulo público quase da mesma maneira que um pai faz ao ensinar a criança status de sentimento auxiliando na discriminação e construção desses status né e eu já vi é que às vezes essa ideia mentalista ou internadista de que a pessoa já tem dentro e o terapeuta só tem que fazer aflorar ela é muito ruim justamente porque às vezes a pessoa não tem ela precisa que tu ajude ela a discriminar pra daí ela entender a relação entre o SD e o evento privado ela não sabe muitas vezes que ela tá cansada que ela tá deprimida né então não é só uma questão de deixar vir uma hora uma hora ela vai falar uma hora ela vai vir né então do terapeuta ser tipo um pai que vai ó tu tá com essa cara tu tá me dizendo que hoje aconteceu tal coisa no teu trabalho né o que que tu tá sentindo no teu corpo então né essa relação provavelmente tu tá te sentindo triste né então de ir ajudando a pessoa e claro daí eles colocam antes de tu ir adequando isso com o grau que a pessoa já tem de controle privado né se a pessoa tem um grau maior de controle privado tu não vai precisar dar tantas respostas assim né mas pra alguns clientes sim né tu vai ter que ser bem se fosse uma criança sim isso eu vejo um conflito da FAP com a TAC porque a TAC é de esperto não dar nenhuma dica assim cliente nomear o sentimento e até é interessante assim porque eu eu uso as duas abordagens assim depende do cliente eu tive um cliente que tava com muita dificuldade de nomear o o sentimento que ele tava tendo era um negócio tipo cansaço mas ele não conseguia e eu falei pra ele me descreve exatamente tudo que tá acontecendo no teu corpo agora ele foi nomeando 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 aí falou tipo é uma moleza nos braços é moleza vamos chamar isso de moleza então mas tá uma partículazinha que o o cliente falou vai ser isso aí só pra não não criar esse repertório de esperar que o terapeuta nomeia o sentimento sim mas no capítulo anterior daí eu recomendo que é muito bom que é o de que eu acho que eu ia falar das emoções não não o capítulo anterior fala de cognições e crenças recomendo o livro todo se vocês ainda não viram tudo bem fácil crenças mas tá no capítulo no outro capítulo quando ele fala das emoções ele fala como o terapeuta ele pode aumentar realmente a discriminação do cliente sobre as emoções e tal aumentar o controle privado de sentimentos e aí a Maeve faz isso a cliente ela não consegue discriminar aí ela fala assim me conta de novo com mais detalhes assim e ela e ela vai buscando quando a cliente conta com mais detalhes ela vai buscando identificar qualquer micro expressão de alguma de alguma reação emocional pra pontuar aquilo pra cliente também sabe tipo agora tu fez essa expressão isso tu sente o que né nesse momento quando tu faz estar a expressão então vai tentando sugar assim e de contar mais detalhadamente pra poder aumentar a oportunidade da pessoa entrar em contato com coisas que ela não tá entrando em contato né e aí vai bem isso assim de nivelando né buscando sugar mesmo que do cliente né e aí só que daí sim aí a Fábio traz essa ideia que dependendo do caso às vezes no início tu vai falar aí tem uma frase por exemplo essa situação me lembra outras que você já viveu no passado nas quais você se sente como é que você se sente né e com o tempo ir reduzindo isso né só só falando como você se sente nessa situação porque a pessoa já consegue conectar mais assim então de ir modelando né o mesmo princípio assim no fim pra mim essa ideia da Fábio é bem mais analítico funcional assim né tu vai adequar tu não tem uma regra a priori do que tu como terapeuta pode ou não pode tem que adequar a função claro sim e eu acho bacana também no capítulo quando eles dizem como é que tu pode manejar declarações eu x do cliente que são contraprodutivas ou autocaluniosas ali no finalzinho do capítulo ah tá aí um exemplo que eu lembro não lembro se era acho que contraprodutiva era quando assim o terapeuta ele tava entrando num ponto importante assim né da vida do cliente e o cliente falou que não queria falar sobre aquilo né e isso seria contraprodutivo no sentido de que é uma esquiva mas ao mesmo tempo o terapeuta queria reforçar o eu x eu não quero falar sobre isso né e aí eles dão várias alternativas de como é que pode manejar isso uma delas que eu lembro assim é de que o terapeuta fala ah eu fico em dúvida né nesse momento porque eu quero respeitar né o fato de você não querer falar sobre tal coisa eu acho que é que é justo enfim sei lá mas ao mesmo tempo me parece que tem coisas importantes aí pra ti né de tentar não invalidar o fato da pessoa não querer mas ao mesmo tempo pontuar a importância né dar uma bloqueada tentar dar uma bloqueada na esquiva né e tem uma e quando é autocaluniosa eu acho que a pessoa dizia que ela era sei lá uma vagabunda né e o terapeuta sempre tinha tentado a falar não você não é uma vagabunda por causa disso daquilo mas estava invalidando algum eu x da pessoa né a pessoa se sentia com muita raiva cada vez que o terapeuta fazia isso aí a frase que eu grifei aqui né daí diz assim você com certeza não é uma uma vagabunda mas conte-me mais seus sentimentos e pensamentos sobre ser uma vagabunda antes que eu te diga porque eu tenho porque eu acho que você não é né então de tentar validar mais assim a experiência da pessoa em relação a isso me compensa que você é uma vagabunda é foi isso acabou o que mais levanta pois é eu fiquei refletindo da dissociação né eu achei muito interessante essa essa visão funcional da dissociação porque parece que é um momento que a pessoa está sem o ou é o x se fosse uma entidade mas não está sob controle privado do e eles falaram ali das transtornos de personalidade múltipla né eles mostraram um caso ali eu achei muito massa assim porque são claro tipo de coisa que você lê cinco livros para entender cada personalidade tem repertório de ou x diferente isso é muito louco porque vai ter que validar cada um e eles descreveram ali no caso tipo ah eu preciso que todo mundo sente agora e escute o que eu tenho a dizer e foi um manejo super comportamental assim tipo acho que foi o bob que entendeu eu não lembro enfim que ao final ele pediu para a pessoa foi reforçando o desenvolvimento de eu x e dissesse respeito da pessoa e tipo da pessoa observando esses outros eu x acontecendo tipo não invalidando esses outros eu x sim eles tem a sua história tipo falando lá história de abuso é um negócio que é muito comum de desenvolver múltiplas personalidades porque a pessoa precisa dissociar para para conseguir lidar tipo com o comportamento de esquiva e validar os outros eu x mas também desenvolver um eu x que agregue todos esses outros exato parece que é bem isso a intervenção né tipo o badida todos e ao mesmo tempo busca integrar todos eles assim né busca integrando assim tipo incrível né como isso levou anos mas estava tendo resultado né intervenção cinco anos ele descobriu que a pessoa tinha personalidade múltipla como é que deu um bug assim né já pensou no teu consultório isso é bem legal gostaram eu gostei bastante me deu vários insights assim até sobre a minha atuação como terapeuta mas e como pessoa assim também acho que tive vários flashbacks também eu acho conceitualmente assim eu acho que o que mais me pega assim ainda é tipo que unidade é essa que a gente que percebe sabe tipo a gente a gente nega essa ideia de enfim de essência e tudo mais mas quando a gente está falando a gente meio que pressupõe ela tipo ah o tato quem tateia o tato entende eu acho isso mas eu acho que tipo pragmaticamente isso não é tão importante mas é algo que ainda eu me deixo para trás não consigo não dei um não dei um uma conclusão para isso na minha cabeça acho que numa visão pragmática realmente não tem o que discutir é tipo acontece dessa forma existem essas evidências que dizem tipo dessa forma dar esses resultados bola para frente meus amigos se tem alguém aí dentro da casinha ninguém sabe o behaviorismo radical porque tipo o sistema se eu li de novo compreender o behaviorismo ele fala dessas dessas questões assim tipo como que chegou no pragmático tem esse monte de questões aí tipo o que é inato o que é aprendido existe uma essência sabe a gente precisa discutir tipo para a atuação tudo não discutido bem eu até vou pegar toda a conversa do Thiago e do Lucas depois porque eu sei que eles estavam falando exatamente isso que o Lucas trouxe agora também que o Lucas Schuster estava falando com o Thiago Tatum principalmente no grupo acho que era mais ele porque era muito isso e o Thiago como ele realmente vem muito das neurociências e tal de várias coisas que ele estuda de trazer várias indagações nesse sentido que sim é um reducionismo pragmático que a gente faz que por hora é uma explicação suficiente mas que tem muita coisa que ainda estaria sendo ignorada assim ou simplificada nessa explicação e nós somos isso é muito é muito engraçado porque nós somos organismos assim com histórias com ontogenias tentando discorrer sobre o que é história o que é ontogenia o que está sendo a gente está dentro dessa realidade tentando descrever ela isso é muito difícil né sabe que essa semana eu tive um parecido quando eu vi um cara desculpem desculpem a minha metáfora mas eu vou falar ele programou o minecraft dentro do minecraft quando a gente começar a fazer simulações da realidade a gente vai conseguir entender porque exatamente porque a gente vive numa simulação que é outra pergunta também tipo não se sabe existem muitas pessoas que estão tipo fazendo seus doutorados estudando se a gente vive numa simulação radical isso não sim não filosofia teologia isso não tem como saber então o behaviorismo radical até ter uma conclusão empírica disso pode ser sim pior enfim acho bem legal Lucas sim quer apresentar a próxima eu quero cara eu só estou pensando não eu quero sim eu só estou pensando o que seria interessante assim de trazer eu não sei como é que vocês estão fazendo temas estão seguindo uma linha de raciocínio assim ou não 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 a gente é reforçador para quem vai falar livre associação legal então tá eu vou primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele artigo que eu te falei sobre o que que se contextualismo funcional é revelação radical sim ou não mas eu vou ver assim se se encaixa assim daí eu posso ver outro sim a ideia desse journal é agora a gente tá com três pessoas aqui mas juntar o pessoal que tá estudando contextuais e sabe alguma coisa de análise do comportamento e fazer essa conexão como é que a gente chegou lá do pombo ubicando chá no disco pro mindfulness mas é engraçado que até agora só falou quem é mais do comportamento mas é isso todos esses artigos dos anos 80 dos livros dos anos 90 e análise do comportamento se abrindo pra outras coisas beleza eu gosto muito desse livro um desculpa Lucas só que eu gosto muito de um porque ele é o da FAP mais behaviorista assim né tipo depois o segundo já veio amor consciência coragem amor que eu acho legal só que eu acho que poderia vir junto com isso e eu acho que esse aqui ele coloca coisas bem behavioristas mas se for ver no sumário ele já diz assim ó é suplementação aumentando a capacidade do terapeuta de identificar comportamentos clinicamente revelantes aí é uma parte que ele é bem behaviorista nesse livro um só que ele coloca já como algo optativo da pessoa ler ou não né então até no capítulo dois no final ele fala você pode pular o capítulo três por exemplo sabe se você quiser isso nesse um depois meio que isso fica ainda mais diluído assim né eu acho que eles estavam meio que num desespero de que as pessoas parassem de ser cognitivistas né tipo leiam isso aí tá na hora que tu quiser se tiver difícil tu pula é eu acho que eu acho que esse era o espírito da época assim porque anos 80 anos 90 todo mundo era cognitivista tinha uma meia doze de gato pingado ali que tava tentando ser behaviorista hein porque agora que a CBS tá razoavelmente grande eles tão voltando pros processos básicos eu eu tô percebendo o processo base CBT não não é eu tô percebendo que tá aumentando assim até no grande do sul que é uma coisa super pequena e nova mas eu vou observando eu tô com a impressão que tá ficando meio que na moda tu falar a análise do comportamento ou que você dá a análise do comportamento eu tô percebendo entre alguns colegas assim as pessoas sim eu vou eu vou rezar pra que os professores da pós não vejam esse vídeo tá que se diz behaviorista e não é tá tão na moda esse negócio de dizer que você é behaviorista que tipo ah eu trabalho com terapias comportamentais dialéticas trabalho com terapia de casal integrativa e aí tu vai ver a pessoa é 100% cognitivista ou a pessoa tipo manual e a essência básica então até isso que o jornal tá indo tipo é o manual de arte ali vamos ver porque que isso é assim é que as pessoas acham eu vejo isso eu vejo isso no meu estágio assim eu faço estágio lá na Eureka assim eles eles se dizem analistas do comportamento assim né mas não não talvez talvez eles sejam analistas do comportamento mas behavioristas radicais eles não são tipo é aquele negócio assim ah tu sabe que o reforço existe tu sabe que discriminação existe mas tu não é ali sabe que o reforço é sabe que o reforço reforço mas aqueles pressupostos filosóficos ali tu não tu não adota né mas é isso aí beleza então fica antigo próximo se tu consegue semana que vem já domingo de manhã 10 horas exato consigo sim tá beleza então então tá pessoal e aí tu nos manda o artigo pra gente ler no ônibus o negócio me mandem esse negócio aí de escutar mandem no grupo eu mandei no chat ali o app prestigio mas o o navegador do windows ele faz isso também o microsoft edge ah é verdade tá agora eu não sei como é que eu faço pra parar de compartilhar a tela ah tá já achei tá não precisa então não precisa eu vou gravar aqui eu vou gravar aqui eu vou gravar aqui então eu vou gravar aqui